Em São Miguel do Iguaçu, Falcão deu o passe para Peruso fazer 1 a 0 em cima do Coronel. Depois, roubada de bola de Reinaldo e o segundo gol dos donos da casa. De pênalti, Ferreirinha descontou para o Coronel, fechando o primeiro tempo em 2 a 1. Na etapa seguinte, Reinaldo fez boa jogada e anotou o terceiro. Saída errada do Coronel, a bola sobrou para Reinaldo, 4 a 1 no placar. Com goleiro Linho, o Coronel descontou. Gol de Thiago Cruz, 4 a 2 no placar. Mas depois, Peruso mandou de longe e fez o quinto. E na sequência, Reinaldo fez 6, São Miguel 2, Coronel. Na reta final, o Coronel ainda a descontou com Thiago Cruz. Fim de jogo, São Miguel do Iguaçu, 6, Coronel Futsal, 3.